Acabei de chegar aqui em Sapporo Tô andando... Tô andando aqui do lado do Government Office Of Hokkaido Né? E eu tô andando a pé pro Pra mostrar Porque eu não sei usar o metrô ainda Tem a neve aqui do... Eu posso... Teria que tá acabando A neve aqui do lado Depois eu faço agora Eu faço um mais legal Só pra mostrar Acabei de chegar Primeiro Game Center que eu entro Tem um monte de boneco Olha One Piece Shakura Olha Olha a varela Olha o seu sonho Olha só Olha só Um monte de boneco Um monte de boneco Um monte de boneco Um monte de boneco Quиз O meio Um monte de boneco Oática Um monte de boneco Uma cita Oh, um monte de boneco Oh, isso é tão legal Você vai subir? Vamos subir Oh, essa é a Charlotte Tá bom de vídeo, eu vou olhar Eles fizeram um jogo para as Olimpíadas Você pode correr, pular E a gente vai conferir E a gente vai conferir A gente vai conferir E aí Não sei não Mas a gente vai conferir Esse aqui É esse aqui Ou seja, estou feliz É essa Patrícia Essa pula Ai, talvez A gente vai ser tão legal Ai É tudo muito ar, a montanha é muito ar F*** 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 Eu tô gravando Eu tenho que fazer uma video Isso é estúpido É somente escuro e com luz É Tô aqui perto de Sapporo A gente veio num onsen Que é tipo uma pousada com água termal Natural e eles nem colocam água, tipo a água só, pelo que eu entendi, a água só vem descendo, é tipo, só com a corrente Tipo, eles enchem as banheiras e não, tipo, aquele tipo de banheiro com pedrinha e tudo Eu vim com o Adrian e a gente conheceu dois japoneses aqui Bom, o lugar é bem pequeno, a gente tá esperando um ônibus, a gente veio de graça com o ônibus e vai voltar de graça, o ônibus vai embora agora às três da tarde Esse aqui é o Shinkansen, é um Shinkansen novo, inclusive, parece que faz, tipo, algumas semanas que ele tá sendo usado só Eu vou entrar aqui só pra mostrar rapidão, é parecido com os outros trens, só que ele é mais rápido Ainda tem um pouquinho de neve, ah, não dá pra ver Aqui, meu assento, ele chega antes, chega, tipo, uns 20 minutos antes e fica esperando todo mundo pra sair Aí tem vários aviões, esse aqui é com assentos reservados, é isso aí O metrô, normal